Senhoras e senhores, eu sou o Vitor Camesa, eu sou o Aminho Braga, eu sou o Murilo Couto, eu sou o Osmar Campbell, nós somos o Em Pé na Rede, hoje comentando histórias com Rafael Cortez! Sim! Rafael Cortez! Rafael Cortez! Porra! Barulho! E aí? Oi! Olá! Olá! Covid! Caralho, que medo! E aí? Ó, vocês viram que eu coloquei uma camisinha no meu microfone, eu não sei a procedência? Ah, lógico! Ah, boa! Puta que pariu, tu enfiou tua própria máscara no microfone, tá todo mundo enfiando a boca há três meses! Sei lá, onde é que isso aqui passou, né? É, passou em tudo que não devia! Desespero! Passou pra ti agora! Meu Deus! E aí? Alô, galera de cowboy, o quê? Caralho, eu adoro isso! Chega a ser do caralho! Quem gosta de rodeio, bate forte com a mão! Não é do caralho! Caralho, é do caralho! Muito obrigado, Cortez! Isso nunca aconteceu aqui! Galera, eu queria... Eu queria aceitar a galera! Galera, agora tá aí, ó! Por que tu não canta sertanejo desde o começo? Galera, trio elétrico do Rafael Cortez, mês que vem! Caralho, eu tô pensando aqui, cara, que eu queria tanto que esse vídeo fosse monetizado, né? Você vê! Será que funciona com qualquer um? Minha pequena Eva! Caralho, vocês são demais! Eu não conheço a sua filha, né? No baile nós é mídia, no baile o menô marola, aperta o balão! É, só tu esse, Murilo! Murilo, a gente tá no teatro, Murilo! Isso é uma música de Belém! Rafa, que história você trouxe pra gente? É, em primeiro lugar, eu queria me defender e talvez a gente podia falar um pouquinho sobre uma versão, da minha versão, né? A minha versão sobre a história que a Cami Colombo cantou, contou aqui, do Danilo. Verdade! Que nós até combinamos isso no camarim. Bom, pessoal, então tem que ter aqueles... 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 Aqueles ediçãozinhas de... Anteriormente, hein? Comentando História... Previously! Previously! Aí a Cami aqui... Eu bati o carro, cortei! Ele ficava gritando, tá doente! E queria donuts! É, tenta explicar mais ou menos o que foi a história pra galera perceber, ou outro ponto de vista. O que que a Cami falou? Que ela tava num carro junto contigo... E tu tava enchendo a porra do saco dela... Queria donuts! Não, peraí, por favor, não fala isso! Queria donuts! Eu estava em Orlando, nos Estados Unidos da América! Estava em Orlando... Aí tu botou na cabeça que queria donuts! Vocês já foram pra Orlando ou não? Tem que comer donuts, gente! Nossa, que plateia triste, pobre, né? Vocês já foram já? É o Cacotibs, né? O Cacotibs já foram em Orlando? Eu e o Paulo Guedes faziam contar a história... Tem horror aos aços! Caralho! Mas perdão! Tô brincando, tô brincando! Não, então a gente tava em Diadema e aí aconteceu, vai mudar, né? Caralho! Os caras nem sabem o que... Não, mas por favor, conta a história, eu falei merda! Nós fomos pra Orlando, eu e o Danilo Gentili, que você conhece bem, e a Cami Colombo. Nós estávamos em Orlando, férias merecidas. Orlando, tipo, Orlando, Pateta, Pluto, Donuts, Silvio Santos, vá! Orlando! Cara, e tu botou o Pateta e o Silvio Santos no mesmo patamar? Ah, a gente... O Silvio Santos tá muito acima! Caralho! Isso, eu tenho isso mesmo! Pô, a gente tava lá, Orlando, Orlando, Magic Kingdom, uau, investigado, bichos, floppy... Cara, isso é só um jeito de falar, né? Porque a gente ia ser hop-hario, da hora! Beto Carreiro, tchum-pau! Uau! Wet n' Wild, chua! E qualquer coisa fica maneira! Caralho, é mesmo, velho! Parque do Shopping Osasco! Aniversário do sobrinho! Mostrar o bichigão! Mas era isso, a gente tava lá, né? Flip, é... Caralho, é que sozinha! A gente tem um show de imitações hoje! Olha só! Não, o Fernandinho Beatbox foi longe aqui! O que aconteceu é o seguinte, o Danilo é uma pessoa que... Ele fica doente nove vezes por semana, assim, né? O nome disso é gostar de atestado, o nome disso. É, exatamente, e chegou lá e ele passou mal, ficou doente. Foi até engraçado, porque a gente tava no mesmo hotel que o Titãozinho e o Chororó. Sério? Nós, no mesmo hotel que o Titãozinho e o Chororó. E aí comentamos com o Titãozinho e o Chororó, ó, o Gentili tá mal. Aí o Titãozinho ligava pro nosso quarto, como é que tá o Danilo? Tá só um Chororó aqui. Aqui tá um Chororó, viu? Agora, como é que resiste a tentação de responder? Tá no rancho fundo, vem pra lá! Perguntar assim, mas ele tá doente? Olha, há evidências que ele tá doente, sim. Ele segue negando as aparências. Caralho! Que foda, meu amigo. Que foda, mano! De repente, o Letras.com do Chororó. Desceu forte, caralho! Eu tô tentando pensar em alguma. Eu tô tentando, mas claramente eu vou falar em lendo, Leonardo. Eu vou enragar com certeza. Eu só tô no... Alô, galera de Cowboy! O Daniel é, alô! Como você é? Caralho, olha aí. Caralho, The Voice! Caralho, nunca foi pra Orlando, mas Barretos não sai de você, olha aí. Que beleza. Bom, e aí a gente tava lá, e o Danilo ficou doente logo na primeira semana, e ele passou a não ir mais em nada, juro pra vocês. Ele pagou em dólar, tudo bem que o dólar na época era dois reais, enfim. É, Dilma, né? Enfim. Aí a gente foi balar... Isso é foda. Crítica política. Aí a gente foi, achou... Ficou aquele irmão na plateia, né? BOLOS! Enfim. Pô, todo mundo reconhece que a Dilma é uma grande líder. Ficou aquele irmão aqui. Aí nós távamos lá, e beleza, e o Danilo dentro do quadro de hotel o dia inteiro. E aí aquilo acabou mudando a nossa viagem, tava meio chato, assim. Aí uma noite a gente tava num hotel, assim, todo mundo meio cuidando do Danilo. Agora você tá imaginando o Chitãozinho e o Chororó pensando, pô, eu queria tanto o Danilo aqui. Eu criei no parque do Harry Potter com o Danilo! Porra, Durval, nada a ver, Durval. O Chitãozinho é o Boça. Ô, o Danilo, meu! O Danilo, meu! Tu nunca viu o Chororó falando, não, né? Não, nunca vi. Nem cantando eu vi mesmo. Aí aconteceu o seguinte, aí uma noite eu falei, pô, não aguento mais ficar aqui no hotel. Aí eu falei, pô, tem uma coisa em Orlando que não tem mais no Brasil, que chama Dunkin' Donuts. Se chama dinheiro. Dunkin' Donuts. São donuts recheados, deliciosos. Muito saborosos. Se eu for o Simpson. Nossa, é isso. O Homer falando. Aí eu não sabia dirigir na época, falei, Cami, me leva pra cumprir. Hoje tu sabe? Hoje eu sei dirigir. Caralho, tá veloz e furioso, moleque. Aprendi, aprendi. É porque a gota d'água de um cara que não sabe guiar um carro, e quando ele vai no motel, ele, a mulher e eu, o taxista. E eu passei muitas vezes por isso. E ainda pede pro taxista terminar. Você tem como terminar pra mim? Não sei direito. Ela parece insatisfeita. Eu pago bandeira doido. É horrível, cara. Aí no motel de táxi, ninguém conversa, né? Fica só o taxista no retrovisor olhando pra vocês assim, ó. Aquele retrovisor desse tamanho, né? Que eles usam. Cara de caminhão, né? Aquele que filma, né? Não, e na época eu era conhecido. Eu lembro que eu descia do motel, descia do táxi quando eu ia fazer o motel. Calma aí, calma. Naquela época eu era conhecido. As pessoas esqueceram dele, moleque. Caralho. De repente a gente virou uma pauta do Brasil Urgente, do Record, né? Geral do Brasil. Nós estamos gravando pro Super Pop. Onde anda Rafael Cortes? Tá no motel comendo taxista. Por onde anda? Quem diria? Como assim? Aí entra o Milton Neves. Que fim levou o Rafael Cortes? Do vídeo show pro... Esse é o Milton Neves? Não, não é. É só uma voz que eu quero. É só uma voz que eu quero. Não, enfim. Aí a gente... Eu parei, né? Aprendi a dirigir por causa disso, né? Porque eu nunca tava mais indo no motel de táxi. Cara, foi por isso. Exatamente por causa disso. Exatamente. É foda esse vídeo. Quer dizer, não é foda, né? Não teve nada, nenhum outro motivo. É não, porque o resto é Uber, né? Às vezes patinete. Já foi no motel de patinete elétrico? Calma lá também, né? Yes. É da Yellow. Yellow, yellow. Era da Yellow, né? É, patinete da Yellow. Horrível, cara. E quando eu era do CQC, eu descia do táxi com a mina no motel. O taxista ia embora fazendo fã, fã, fã. Mete bala, CQC. Era... Era brabo o bagulho. Brabo, brabo, brabo. Estamos de olho. É! Vai comer o cu da mina. Estamos de olho. Eles estão a soltos, mas nós estamos correndo atrás. Boa e feio. Ó, merda, o cortês parar a foda pra fazer um merchan da Trident. Porra, mano, maneiro, velho. Legal ir no motel de táxi. Gastei. Não, era triste. Já foi? Não. Eu sei dirigir. Bom, aí a gente foi com o clima. Aí, fomos pra Orlando e eu não sabia dirigir ainda. E aí eu pedi pra Cami me levar no Dunkin' Donuts, né? Porque eu queria ir. E aí ela foi dirigindo o carro e eu fui no banco do passageiro. Ela foi de guiando e ela não sabe usar um GPS. Eu adoro esse pedido, cara. Tudo é maravilhoso. Eu gosto dessas histórias aqui. Os detalhes é que são maravilhosos. Por exemplo, primeiro, os tonzinhos choraram lá triste que o Danilo não estava. Segundo, o Rafael Cortez, um homem adulto, chegando em outra mulher adulta e falar, me leva no Dunkin' Donuts. Eu não sei, eu tô com desejo. É maravilhoso. Ela falou, você já escovou o dente. Não pode. Tá na hora de dormir. Eu quero o Dunkin' Donuts. Não tem no Brasil. Fazendo igual aquelas crianças. Vou ficar fazendo isso. Vou explodir. Se tu não me levar, eu vou explodir. Eu te odeio. Eu quero que você morra. Vou explodir. Mas ela foi levar. Ela foi mó legal. Eu reconheci. O Danilo ficou morto no hotel ali. Sim. E quando ele fica doente, ele não pode tomar nada. Ele não pode tomar. A vitamina mata ele. Você tá ligado? Tá prontinho pra morrer, né? Vitamina e o PT. Os dois. Estão na lista negra dos dois. E atualmente a Bundy também. Enfim. Aí, enfim. Nós fomos lá. A Crime foi guiando o carro. E aí ela botou no GPS. Dunkin' Donuts. E a gente tava numa avenida grande que tinha umas cinco faixas. Cinco. E ela tava na faixa cinco. Aí deu ali. Top five. Das faixas americanas. Bom, aí... Ela na faixa cinco, dá assim, a duzentos metros, vira à direita. Ela não teve dúvida. Ela obedeceu. Ela cruzou a faixa cinco, a quatro, a três, na dois, veio um carro. Caralho. E a gente fez... Caralho, deu pra fazer contagem regressiva, né? Cinco, quatro, três, dois... Ela já tinha batido na Austrália há muito tempo. Foi isso. Caralho, que legal, velho. Foi do caralho. E a gente rodou os dois... Ainda bem que ela é que sabia dirigir, né? Do caralho. Ela obedeceu um comando, mandou virar. Ela virou. Foda-se, tá na faixa cinco. Enfim. Aí nós rodamos, rodamos, rodopiamos. Aquela coisa que passa em segundos, né? Mas parece uma vida. Você vai... Eu só queria um donuts! Cara, exatamente. Paulinho! Não. E rodando, cara. Ela é... Vanila! Avisa o chororó! Avisa o chororó! E sabe o que é mais louco? Enquanto o nosso carro rodava, sabe que música tocava? É. Bebe, 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 bebe. Olha só, será que ele vai ganhar? Ele vai ganhar um traumatismo crâniano! Vai pra cá! Que vale mais do que dinheiro Vamos ver se a cara dele vai sair com mais pontos ou menos pontos O carro não capotou nem nada E parou todo mundo, né? Desci eu, desci a Camila Ai meu Deus, ai meu Deus E ela não podia estar dirigindo o carro Essa é a voz da Camila? É a voz da Camila A Camila é uma amiga nossa que fala assim Vocês conhecem a Camila? A esposa do Lucas Salles, enfim Tá aqui no Relacionários, aqui do lado Ela é foda Exatamente E tem um detalhe, ela não podia estar guiando Porque ela não estava habilitada para dirigir um carro nos Estados Unidos A gente alugou em nome do Danilo Gentili Que era o único que estava com habilitação em dia Porque era o único que tinha uma habilitação Ela não tinha a Camila, tinha uma vendida Então ela não podia guiar Ela falou, a polícia vai vir E ela não podia estar guiando Ela era uma testemunha de crime que não podia se identificar Era isso Cara, ela vivia borrada E ela falou assim, pega um táxi e traz o Danilo É irmão da Marge Simpson, né? Era meio isso É o Donut, pô Aí um táxi parou e nisso ficou a Camila conversando com um cara que tinha batido no carro E eu entrei no táxi e eu fui tomando um sermão do taxista texano De lá até Waterloo Taxista texano? Taxista do Texas Ele falou assim, se você errou é porque você está errado Caralho, a versão do Texas É muito boa, versão dublada do Texas Caralho, é muito grosso É o Banguela E aí a gente chega no hotel Era igual aquele ratinho do Tanger, né? Que ele arrancava o bigode Cara, é demais esse ratinho, cara Gostava muito dele? É verdade, se ele cantar é velho Lurelê Caralho, é Maneiro Tu é irlandês, né? O táxi parou na porra do hotel Caralho, tu é vindo zelando, né? O cara não sabe Caralho, tu é chicano, né? Só rodou um caça-nico de nacionalidades, assim Irlandês O que parou eu falei, foda-se Irlandês Eu falei, né? A gente sei de onde, Alemanha? É Suíça e Iodo Ah, grande bosta Como é que tu sabe isso? Tudo branco Eu não sei, cara Eu guardo informações que não precisa Caralho Aí o cara esperou enquanto eu desci E aí eu fui bater na porta do Danilo Danilo Eu estou tentando dormir Eu adorei o chororó nessa história Aí o Danilo abre a porta com um pijama Cueca-samba-canção Com um pau meia-bomba, assim Juro pro Deus Caralho, maneiro É estranho falar Eu dei uma mirada Mas, enfim É... Não, enfim Tu deu uma mirada, cortês Não, porque ele foi Tipo O cara abriu assim Tipo Que que é, caralho? Estou morrendo aqui, porra Caralho, morrendo Ele estava com febre 30 graus O Carioca veio humitar as pessoas aqui Então, sei Não pergunte por quê Você tem que vir comigo Põe uma roupa Vamos embora Vamos ter que entrar no táxi Você tem que entrar pra cena do crime Me dizer que você estava dirigindo o carro Falou, foda-se, vamos Foi do jeito que ele estava Do jeito que ele estava É, de pau meio duro Aquela punheta com febre, assim É, recém-acordado Cabelo Caralho Rolou uma identificação aí, né? Punheta com febre Eu conheço esse estado É Do Danilo Do Danilo Do Danilo Ele me chama pra ajudar, às vezes Amigo é amigo, né? Ele falou, morreu, vem logo Porque está de noite É aquela meia bomba Que a inclinação fica no mesmo número da temperatura Com 38 graus ali, mais ou menos É algo assim Aí nós fomos, chegamos Aí o nosso táxi para Já está uma polícia Porque nos Estados Unidos é muito eficaz Cara, qualquer coisa que você faz A polícia está lá, entendeu? Cara, a polícia Eu tenho a impressão de que as pessoas andam E o cara tira a máscara de lá Até que ele é polícia, entendeu? Polícia, cara O Mickey é polícia Todo mundo é polícia nos Estados Unidos É foda Aí o carro parou E a gente, de fato Já tinha uma viatura A Camila já estava gelada Enrolando Aí o cara falou assim Por que vocês estão descendo do táxi? Eu falei É o protesto já, meu amigo É isso Você que tem que me dizer Por que você Diga você Não, foi horrível O cara perguntou Estão descendo de um táxi? Por que? Eu falei Porque ele passou muito mal Depois de bater o carro E tive que levá-lo para tomar uma água E ele já estava de pijama Desde o começo dessa história Não, ele olhou de pijama E falou Aí ele falou assim Mas ele estava passando mal Teve que tomar uma água Eu falei Sim E ele falou Por que vocês não foram ali? E estava lá Select Água Água se está passando mal É Estava ali Estava select gigantesca Assim E eu falei He don't like selects Caralho Tu acha que o policial nos Estados Unidos É otário Que ponto Cara E o Danilo assim Ele nem reagia Foda-se Eu quero dormir Caralho Eu quero ir embora Se eu for ser preso Pelo menos lá tem cama Foda-se Aí o cara pergunta para a gente Bom, beleza Então você saiu para levar Para tomar uma água Apesar de ter uma select aqui Ele estava dirigindo Certo? A gente Certo Olha a cara dele de motorista Aí ele pergunta para mim Você estava em que lugar do carro? Aí a Camila e eu respondemos Ao mesmo tempo Ela fala No banco da frente É o passageiro Banco da frente Passageiro Banco da frente Passageiro Aí ela vim de ônibus Que pariu Trapalhões mesmo Ai Didi Eu estava no banco da frente Exatamente Puta que pariu Aí a hora que todo mundo Perde os escrúpulos Ela estava no meu colo A gente estava fazendo Uma bagunça Aí, tá ligado? Nunca deixe o pau Do meu cara Que estava no meu copo E tal Cara, mas ele Ele desmascarou a gente Aí nessa história Você falou Mas espera aí Vocês não sabem Você está dirigindo Nós estamos muito nervosos Muito nervosos Muito medo Muito medo É porque quando rodou Misturou tudo Muito medo Muito medo Muito medo Afraid é com medo Eu quis dizer Estávamos muito tensos Eu falei É como se estivesse assim Você está com o cu na mão Pass in the hand É legal que o policial Do Murilo É o Dr. Ray Você está com o cu na mão Eu vou fazer uma cirurgia No seu cu e na sua mão Aí o policial Falava com a gente Ele falava para mim Vocês estão mentindo Não era ela Que estava dirigindo Aí eu quis dizer Nós não somos culpados Aí em vez de falar We are not guilty Eu estava tão nervoso Que eu disse assim We are the champions We are not Esse sou eu Eu falarei Meu amigo Nós somos os champions We are the world We are the children We are the world Eu nunca esqueci a versão Da minha Do Big Brother Caralho Eu não sabia We will rock you Não, a gente Eu não sabia falar bem Eu falava We are not guilty Em vez de falar We are not guilty Eu falava assim We are not dangerous Caralho Pode deixar A gente bate Mas bate bem de leve Não vai matar quase ninguém Caralho É perigoso É foda Aí o que aconteceu O cara falou assim Ele entrou no carro Pegou os nossos documentos Ficou olhando para a gente Voltou e falou assim A gente sabe Quando alguém está mentindo Aqui está sua multa Vão na corte judicial amanhã Devolvam o carro Paguem a multa de não sei o que E aí quem apareceu No final da história O taxista texano Que falou assim When you are guilty You are really good E nesse momento Resolveu tudo Resolveu toda a história E os titãs e chororó Apareceram no final E cuidaram do Danilo E fizeram um amigo Especial da Globo Friends Friends E foi essa a versão Foi essa a minha história E essa confusão Fez a gente dar risadas Olha, ninguém vai perceber A diferença Caralho Vai ficar imperceptível Para ficar mais legal Eu digo Tchau e vocês dizem Eu digo Tchau e vocês dizem Só quem Só entendeu isso aqui Quem viu assistir Ou viu Caralho Eu adorei Foi o melhor final E dessa forma Causamos Maluquice Inclusive você também Que está assistindo isso Deixe seu like Se inscreve no canal E ó Clica aqui no link Para vir assistir ao vivo E saber o que acontece Foi nessa hora Que o Trump virou e falou Tá aí Vou concorrer para o presidente E o resto é história Rafael cortei Senhoras e senhores Rafael cortei Comentando histórias